E aí galera do YouTube, aqui é Michael Teixeira de João Malevade Aí o Corsinho como comprometido Aí o Aro 17 Vou acabar de montar aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês como é que ficou Chave Top galera, é isso aí, valeu Tchau 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 E aí galera do YouTube, bom demais? Aí eu tirei as 4 rodas, minha 13 E aí ó, já tá as 17 no lugar Ficou show hein pessoal Agora é soltar o freio de mão ali Andar com o carro um pouquinho Tem uns detalhinho Tem uns detalhinho no carro pra gente tá arrumando aí A gente vai tá mandando pra oficina assim que as lojas tiverem abrindo Mas é isso aí galera Mais uma conquista aí E boa Tchau 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 Tchau